Música Prelúdio de um novo sonho Existem centenas de compromissos que você firmou consigo mesmo, com as outras pessoas, com seu sonho de vida, com Deus, com a sociedade, com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos. Contudo, os compromissos mais importantes são os que você fez consigo mesmo. Nesses compromissos você diz a si mesmo quem você é, como se sente, no que acredita e como se comportar. O resultado é o que você chama de sua personalidade. Nesses compromissos você diz, isso é o que eu sou, isso é aquilo em que eu acredito, posso fazer certas coisas e outras coisas não. Essa é a realidade, aquela é a fantasia, isso é possível, aquilo é impossível. Um único compromisso não representa tanto problema, porém temos muitos compromissos que nos fazem sofrer, que nos fazem fracassar na vida. Se você quer viver uma vida de alegria e realização, é preciso encontrar a coragem de quebrar esses compromissos baseados no medo e reivindicar seu poder pessoal. Os compromissos que vêm do medo exigem que gastemos um bocado de energia, mas os compromissos que derivam do amor nos ajudam a conservar energia e ainda ganhar uma energia extra. Cada um de nós nasce com uma determinada quantidade de poder pessoal, que podemos reconstruir a cada dia depois que descansamos. Infelizmente, gastamos todo o nosso poder pessoal em primeiro lugar para criar esses compromissos e depois para mantê-los. Nosso poder pessoal é dissipado por todos os compromissos que criamos e o resultado é que nos sentimos sem poder. Temos poder suficiente para sobreviver a cada dia, porque a maior parte é usada para manter os compromissos que nos atrelam ao sonho do planeta. Como podemos mudar todo o sonho da nossa vida, quando não temos poder para mudar nem sequer o menor compromisso? Se conseguirmos perceber que são os compromissos que nos regulam a vida e não gostamos do sonho da nossa vida, precisamos alterar os compromissos. Quando finalmente estivermos prontos para mudar esses compromissos, existem quatro acordos poderosos que nos ajudarão a quebrar aqueles acordos que vêm do medo e drenam a nossa energia. A cada vez que se quebra um acordo, todo o poder que você usou para criá-lo retorna a você. Se você adotar esses quatro novos acordos, eles irão criar poder pessoal o suficiente para alterar todo o seu sistema antigo de compromissos. Você precisa de muita força de vontade para adotar os quatro compromissos, mas se você conseguir começar a viver sua vida com esses compromissos, a transformação em sua vida será impressionante. Você verá o inferno desaparecer perante seus olhos. Ao invés de viver um sonho de inferno, você estará criando um novo sonho, seu sonho pessoal do céu. Resumo dos quatro compromissos O primeiro compromisso Seja impecável com a sua palavra. O primeiro compromisso parece o mais simples, mas extremamente poderoso. Por que a palavra? A palavra é o poder que você tem de criar. O que você sonha, o que você sente e o que você realmente é, será manifestado mediante a palavra. A palavra não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força, é o poder que você possui de expressar-se e comunicar-se, de pensar e, portanto, de criar os eventos em sua vida. O segundo compromisso Durante o período de nossa educação ou domesticação, aprendemos a levar tudo para o lado pessoal, achamos que somos responsáveis por tudo. Eu, 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 sempre eu. Nada do que os outros fazem é motivado por você, é por causa deles mesmos. Todas as pessoas vivem em seu próprio sonho, em sua própria mente, estão num mundo completamente diferente do que aquele no qual vivemos. Quando levamos algo para o lado pessoal, presumimos que os outros sabem o que está em nosso mundo e tentamos impor o nosso mundo ao deles. O terceiro compromisso Não tire conclusões Nós temos a tendência para tirar conclusões sobre tudo, presumir. O problema com as conclusões é que acreditamos que elas são verdadeiras. Poderíamos jurar que são reais. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando. Levamos para o lado pessoal. Então, os culpamos e reagimos enviando veneno emocional com as nossas palavras. Por isso, sempre que fazemos presunções, estamos pedindo problemas. O quarto compromisso Sempre deu o melhor de si. Sob qualquer circunstância, sempre faça o melhor possível, nem mais nem menos. Porém, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo de um instante para o outro. Tudo está vivo e mudando o tempo todo. Portanto, fazer o melhor algumas vezes pode produzir alta qualidade e outras vezes não vai ser tão bom. Simplesmente dê o melhor de si, em qualquer circunstância da sua vida. Não importa se você está doente ou cansado, se der sempre o melhor de si, não haverá forma de julgar a si mesmo. E se não julga a si mesmo, não há forma de ficar sujeito à culpa, ao arrependimento e à autopunição. Fazendo sempre o melhor, você vai quebrar um encantamento sobre o qual você sempre esteve. Talvez não possamos escapar do destino dos seres humanos, mas temos a opção. Sofrer nosso destino ou aproveitar nosso destino? Sofrer ou amar e ser feliz? Viver no inferno ou viver no céu? Minha escolha é viver no céu. Qual é a sua? Gratidão pela sua companhia. Arrou!